A decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o senador Aécio Neves do seu mandato é injusta, porque não prevista em lei. O senador Aécio Neves não é flor que se cheire. Ele é o principal responsável por essa terrível crise política que estamos passando. Mal perdedor, não aceitou a derrota para Dilma Rousseff nas eleições passadas e moveu uma ação temerária perante a justiça eleitoral, querendo retirar-lhe o mandato. A justiça eleitoral decidiu bem ao não julgar a procedência da ação proposta por Aécio Neves, que, segundo ele confessaria depois, foi uma coisa que ele fez apenas para aporrinhar a turma do PT. Isso é brincadeira. Não se faz política desse jeito. Mas Aécio Neves também nunca primou pela seriedade. Agora, isto faz com que ele mereça sofrer uma injustiça? Não. Ninguém merece ser vítima de injustiça, até mesmo as pessoas que eventualmente a tenham praticado. Aécio, por exemplo, adorou quando Delcídio foi preso e afastado do seu mandato. Eu vi ele dizer isso na televisão, em entrevista. Foi um momento de total infelicidade do senador Aécio Neves. E agora ele está sendo vítima disto. Ele está colhendo o que plantou. Mas a decisão do Supremo, ela é uma espécie de antecipação de pena. Porque até mesmo Aécio Neves tem direito ao devido processo legal e até mesmo a favor dele deve militar a presunção de inocência. Porque nós não podemos exigir justiça para uns e nos calar e nos omitir perante a injustiça daqueles contra quem temos alguma animosidade. No Senado houve algumas vozes, como a do senador Requião, por exemplo, contra essa decisão. O senador Jardim Barbalho do Pará, antes mesmo disso acontecer, já tinha feito um pronunciamento condenando esse tipo de ação. O Supremo está interferindo indevidamente na seara política brasileira. Ora, se Aécio ainda não foi condenado, ainda nem sequer apresentou a sua defesa em juízo, ele não pode perder o cargo, não pode ser afastado de um cargo. Porque a situação é realmente esdrúxula. Ele ainda é senador, mas não pode exercer o mandato de senador. Quem está perdendo com isso é o Estado de Minas Gerais, que está privado de um de seus representantes no Senado. Quem está sendo desrespeitado com isso é o eleitor de Aécio Neves em Minas Gerais, aqueles que o elegeram senador. E o eleitor precisa ser respeitado, a vontade do eleitor precisa ser respeitada, ainda que nós não concordemos com ela. Por outro lado, a decisão do Supremo. de decretar uma espécie de prisão domiciliar do senador Aécio Neves. Uma prisão esquisita, porque ou se decreta a prisão preventiva do réu, que esteja atrapalhando o andamento do processo, que esteja ameaçando a ordem pública, que esteja constrangendo testemunha, ou seja, que se enquadre em algumas daquelas hipóteses do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão cautelar, a prisão preventiva, então que se decrete a prisão preventiva devidamente fundamentada. Agora, o fundamento usado por um dos ministros, que não faz sentido decretar prisão cautelar para uns, e deixar Aécio solto, isto não é argumento. Ignorância, já dizia o grande filósofo espinoso, ignorância não é argumento. Ou Aécio se enquadra nos casos em que é cabível a prisão preventiva, ou ele responda o processo em liberdade, como Lula está respondendo em liberdade, José de Seu está respondendo em liberdade, e tantos outros réus aí que estão respondendo em liberdade. Eu sei que para os petistas, para os opositores do PSDB, e para todos aqueles que não gostam do Aécio Neves, deve estar sendo uma delícia esta situação pela qual o senador mineiro vem passando. Mas nós, que lutamos por justiça, e que lutamos pelo triunfo do direito, não podemos concordar com isto. Eu, por exemplo, nunca concordei. É por isto que sempre denunciei a condenação injusta de José de Seu no meu salão, porque não tinha prova. É por isso que protestei contra a cassação do senador Demóstanis Torres, do Senado, uma cassação injusta. É por isto que venho protestando contra a perseguição política que se vem fazendo ao ex-presidente Lula. E, por essas razões, por esses princípios que eu sempre defendi, eu não poderia também concordar com esta decisão que esteja, é que está incidindo sobre o senador Aécio Neves. Isto não é justiça. Isto é perseguição. Falei e disse. Falei e disse. Legenda Adriana Zanotto